A empresa MG Fibras Brasil demitiu hoje mais de 200 funcionários, com o anúncio de fechamento da unidade de poços. A empresa, que trabalha com fabricação de fibras de poliéster e resina PET reciclada, alegou que está sem produção na cidade desde agosto de 2017, e por isso não havia mais motivos para manter a unidade aqui no sul de Minas. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e Tesselagem da cidade, a empresa alegou que o principal motivo para o corte da produção foi a questão econômica, que inclui a cotação do dólar e as importações na Ásia e na China. Além do sul de Minas, a empresa possui outra unidade industrial em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e escritório em São Paulo. As duas unidades continuam em funcionamento. Os funcionários foram colocados em plano de demissão. Além do acerto da rescisão, cada um vai receber 15% do valor do salário para cada ano de trabalho na empresa.